Perdi o sonho outra vez E hoje esses cara preta vai queimar Porque são duas da manhã e eu tô aqui Com outra garrafa de vodka De vodka e eu sou mais um maloqueiro da quebrada Que tá virado desde outras madrugadas Depois das ondas e já não penso mais em nada Só quer viver que a vida é única É única, eu e meu desprazer É o que me faz sentir prazer É o que me faz enlouquecer É o que me faz querer viver e ver Que tudo é passageiro, solta esses cabelo e vem Que hoje eu vim pra esbagaçar nessa zorra Que nós tá solteiro, deixa o som bater neném Até a polícia chegar Se pede pra baixar, nos leva pra outro lugar